e fala galera como é que vocês estão aqui a base de alimentação aqui dos meus curiosos aqui ó eu uso a nutrópica uso a farinhada da cd a mórbido ali tem um grid mineral do reino das aves tem um um eco clube ali da wine eu acho que deve ser assim e tem uma mistura de semente aqui que eu tenho qualquer um vocês escolheram aí e você vê que suas aves pega bem tem um aqui também o alcool aquele colorido e o nalit baby ali também que eu gosto de misturar na farinhada quando quando eles estão em muda aí galera aí que estão tudo beleza todo mundo aí para muda aí já guardando aí agora só eles mudarem para essa temporada que vem aí a gente reproduzir com força forte abraço a cada um de vocês aí é nós essa prateleira tá batendo certo eu gostei e aí e aí